Na minha companhia na coluna Giro Business, o CEO da Salesforce, Fábio Costa. Fábio, uma alegria ter você aqui no Giro Business para a gente poder debater o tema tecnologia da informação, no qual o Brasil é o sétimo maior mercado do mundo, bastante expressivo e que pela pandemia, pela aceleração digital, se tornou uma grande protagonista, uma indústria de tamanha expressão. Falando de pandemia e de isolamento social, o mundo viveu grandes mudanças, grandes choques culturais, dentre elas o trabalho home office e o trabalho tradicional em escritor. Existe uma grande questão com relação a como se dará essa retomada. Na sua opinião, como ela se dará? Sérgio, eu diria que, óbvio, que a gente vai voltar a trabalhar de forma física nos escritórios, naturalmente, mas que também não vai ser como a gente fazia anteriormente à pandemia. Eu acho que o mais importante é você encontrar o modelo de equilíbrio dentro da sua organização. Então, por exemplo, existem funções que, com certeza, podem passar cinco dias da semana sem ir ao escritório. Funções de suporte, como finanças, talvez, ou RH em algumas situações e assim por diante. Outras funções que, necessariamente, muitas vezes vão ter que estar, tanto no escritório, quanto na ponta do cliente. Vendas, pré-vendas, serviços e assim por diante também. Então, eu diria que esse modelo não tem uma resposta única. Vai depender muito da empresa e você tem que tomar o seguinte cuidado, que é o de que, independente do modelo que você encontrar, que você consiga ter o equilíbrio entre a interação digital e a interação física, tanto para fora quanto para dentro. Essa falta de equilíbrio, naturalmente, não é o ideal para nenhuma organização que busca uma eficiência maior de operação. Então, eu diria que a mágica está nesse equilíbrio de interações físicas e digitais, internamente e externamente. O que demanda mais conectividade, o que demanda mais tecnologia, o que demanda mais interação. E está aí, mais uma vez, o setor de tecnologia da informação ganhando protagonismo num contexto novo imposto pela crise e pela pandemia. Esse é Fábio Costa, CEO da Salesforce.